Um homem muito rico contratou um dia um jardineiro para cuidar do jardim da sua mansão. Ele estranhou que o jardineiro só tinha 17 anos, mas ele falou, vamos lá. Ele observava o jovem trabalhar e o jovem trabalhou muito bem, muito menos tempo do que ele já tinha visto. Ele já tinha contratado outros jardineiros. E o jovem fez tudo maravilhosamente e antes de ir embora, quando foi para receber, perguntou para ele, posso usar seu telefone um minutinho? Naquela época não existia telefone de celulares. Eu quero ligar para um cliente meu. E o homem falou sim. E ficou curioso, ficou escutando atrás da porta. E ele escutou então, o jovem dizia, minha senhora, meu nome é tal e eu sou um jardineiro. A senhora está precisando do jardineiro? E a pessoa respondeu assim, olha, muito obrigado, mas eu já tenho um jardineiro e ele é muito bom. Mas minha senhora, eu depois que eu corto tudo, eu pego todo o lixo e ponho para fora e não fica nem rastro meu lá. Olha, muito obrigado, a mulher disse, mas o meu jardineiro também faz isso. Mas minha senhora, insistiu ele, eu afio minhas ferramentas todos os dias, então meu trabalho rende muito mais do que costuma render. A senhora vai ficar mais contente em menos tempo. Ela disse, muito obrigado, mas o meu jardineiro já faz tudo isso também. Ele disse, então, muito obrigado pela sua atenção. E quando ele desliga, o homem rico não aguentou. Ele falou para ele, ah, você acaba de perder um cliente. Eu sinto muito, você é bom, mas você perdeu esse cliente. E ele disse, não, eu sou o jardineiro dela. Eu só estava ligando para saber qual o grau de satisfação dela com o meu trabalho. Entendeu? E você? O quão bom ou boa você é naquilo que você faz? Você sabia que o mundo recompensa a cada um de nós financeiramente por três coisas? Empenho, desempenho e liderança. Qual que é o seu nível em cada um deles? Empenho é querer fazer. Desempenho é saber fazer. Liderança é fazer saber. Então aí, como é que está a sua pontuação? Seu desafio hoje é melhore alguma coisa no seu trabalho, no seu lado profissional. Faça alguma coisa que ninguém faz. Alguma coisa do jeito que ninguém fez. E você será lembrado para sempre. Quando você é lembrado, o dinheiro vem junto com a lembrança. Esse é o seu desafio de hoje. Hoje, existem aqueles que comem poeira e os que fazem poeira. Eu convido você a fazer poeira. Afinal de contas, somos todos um transformando o mundo, começando pelo seu. Sabe o que esse jardineiro sabia e você talvez não saiba? É que competitividade não é competir com os outros. É competir cada dia com você mesmo. Olha, não é difícil você conquistar uma mulher se você for homem. Não é difícil você conquistar uma mulher e se casar com ela. Se você é mulher, não é difícil você conquistar um homem e se casar com ele. Sabe o que realmente é difícil e vai provar se você é bom ou boa? É você, ao longo de 14 anos, 15, 20 anos, todos os dias você reconquistar essa pessoa. Porque é isso que é ficar casado. É se casar todos os dias. Será que você consegue vencer esse desafio? Agora eu te pergunto. Imagina, todos os dias, 6 da manhã, você ligar o seu celular, o computador e uma história dessa de alguém que já esteve lá e hoje está aqui, que venceu. E um pequeno desafio para você vencer também. Tudo isso, 365 dias por um dólar por mês? E você sabe quanto é um dólar hoje? Você já teve essa curiosidade? Eu te desafio a fazer o seguinte, veja quanto é um dólar hoje e se pergunte o que você faria com esse um dólar. Em qualquer mercado, lanchonete, barzinho ou loja de conveniência. Não está na hora de você parar e pensar nisso? O que é que você quer para o teu futuro? Onde você quer estar daqui a um ano? Vem comigo. O Somos Todos Um é isso. Você clica e assina. Durante 365 dias eu estarei desafiando você, instigando você, porque eu acredito em você. A grande pergunta é, você acredita em você? Daqui a pouco eu vou saber, dependendo do que você fizer após assistir a esse vídeo aqui. Vem comigo. Somos Todos Um